E aí, Rodrigo? Boa noite! Boa noite, beleza! Como é que tá aí? Tudo bem! Já tô, já tô aqui! Eita porra! Tá vivo aí, Floripa? Tá tudo bem por aí? Tá muito frio aqui, tá louco? Tô de moletom embaixo, ó! Tô de moletom e roupão, tá muito frio! Não, aqui tá até uns treze, eu acho, mas não é a mesma coisa que os treze aí, não? Não, né? Não, não! Maraca! Cara, mas eu tava vendo uns vídeos, o troço foi muito feio aí, hein? Ô, foi pânico! Pantania, tempestade aí, o que que foi mesmo? Foi um furacão, hein? Fala lá! Fala lá! Fala lá! Fala lá! Fala lá! Eu fiquei em casa, aqui em casa ficou sem luz umas 24 horas. Tá bom, mas você na rua olhava e pensava eu vou ser o último da fila porque tinha árvore, tinha... Era, assim, horrível. Foi feito, foi feito. Em Balneário Camboriú caiu janela das sacadas, caiu portão, caiu tudo. Minha mãe mandou um vídeo pelo Instagram de Camboriú mesmo. A gente ia bastante pra lá quando era pequeno, na minha infância, adolescência. Caramba! Punk, hein? Caramba! É, porque vem com tudo ali da região sul, né? E chega e... Tava muito calor aqui. Aí cria o sistema perfeito pra furacão, né? Agora, lá em Camboriú tem o prédio mais alto do Brasil. Certo? Acho que 70 andares. Que isso! É muito! Dois, duas toques. E quando eles filmam a piscina lá de cima, assim, a piscina tem onda quando bate vento, né? Nossa! Porque ele dá aquela balançada. Nossa, eu fico pensando nessa hora eu lá em cima. Eu nunca ia morar, né? Porque, imagina você na praia e diz Ah, esqueci a carteira. É incrível! E hoje tá sem luz ainda. Nossa! Imagina! 70 andares. Ah, louco! Mas é prédio... Esse é residencial? É empresarial? Residencial de frente pro mar. Lá embaixo ele tem garagem pra parco. O Neymar tinha comprado um ali, mas é... Mas eu acho que eles... É nove milhões o apartamento. Não, era treze por liquidação por nove. O Neymar fez uma festa lá, entrou pra fazer. Daí até aquela atriz, uma da Hollywood também. Mas eu acho que ele só põe que comprou pra ver se os outros entram. É o marido dela. É o marido dela, né? Mas daí eu não adoro, ela conhecia. Tem negócios aqui em Balneário. É aquela que... Instinto, né? Instinto... Não, instinto... Aquela que dobra a perninha e mostra... Hum, fugiu o nome dela. Sherry Stone. Isso aí. Sherry Stone, isso. Sherry Stone. Caraca! Mas e aí em Curitiba? Ventou demais também, mas pior foi em Camboriú? É, Santa Catarina sempre nessas coisas, ela é pior, né? Eu acho que porque o estado fica um pouquinho pra frente do Rio Grande do Sul ali. E o Rio Grande do Sul vem com aquele plano dele, né? E quando chega ali tem o aparatos da SER. Então deve... O vento deve subir daí e fazer as curvas dele, né? Sempre em Florianópolis tem isso. Florianópolis não, Santa Catarina, né? A casa do meu tio ali em Palmas do Arvoreiro, né? Palmas das Gaivotas destelhou tudo ali. Celso Ramos acabou com tudo ali, né, Rô? É do lado, Celso Ramos é ali, né? Celso Ramos é a cidade, né? Aí tem aquelas praias ali, né? De governador Celso Ramos. Aí meu tio tem a casa ali. Pô, destruiu a casa do meu tio todo lá. Foi feio lá. Hoje que voltou a luz na lagoa, onde a minha irmã mora. Entendi. Eu ainda consegui pegar aqui o... Aqui, né? Quando eu filmei aqui, fui na janela, porque, na verdade, o forte vinha por trás aqui do prédio da minha mãe. Então, não pegou direto na nossa janela aqui. Mas eu peguei ao vivo ali naquela imagem que eu mandei pra vocês, né? Na esquina ali, o estacionamento, o telhado voando. Caraca! Bom, Cristian, então... Tá no ponto aí a apresentação? É só a falada. É discurso. Pessoal, então, hoje a gente tem aqui o Cristian, né? Pra falar um pouquinho mais pra gente. Cristian, eu tive a oportunidade de conhecer em algumas situações inusitadas, primeiramente, né? Foi mais através de alguns probleminhas por conta de atleta, namoros, né? Cristian, morrendo de vergonha. Nunca me chamaram pra nada na CBDA por indisciplina e ser atleta. Me chamam por conta de um atleta. Eu não sabia onde enfiar a minha cara. Fui até atrás do Mercão. Mercão, pelo amor de Deus, me ajuda. Acho que o Mercão tava no mesmo hotel, uma coisa assim. Foi Belém, ou, Cristian? Não me lembro. Me lembro tipo o cavalo de Troia, assim, né? E aí... Os dois da mesma prova. Também, também. E daí a gente acabou depois se encontrando em, além das competições, em competição de federação, né? Também competição escolar, né? Que foi uma viagem muito legal que a gente fez. A gente se divertiu bastante. Então, Cristian, agradeço em nome do grupo todo, né? Matheus, o Rafa e o Catelan, a sua... Por você aceitar participar aqui, falar um pouquinho pra gente. E fique à vontade. Certo. Eu queria agradecer muito, né? E parabenizar pela ideia. Porque o conhecimento é uma coisa que você, às vezes, se veja aqui nessa época de pandemia. Ninguém sabe onde está o conhecimento, né? Onde está a verdade. E aqui, qualquer pessoa que queira buscar o conhecimento, aqui ela pode tirar todas as dúvidas, porque pelo menos está havendo alguém que conviveu, viveu, teve a experiência anterior e pode narrar fatos que aconteceram. E isso é um grande serviço pra todo mundo, né? O debate é... Naquele livro Sapiens, eles falam que se um homem ficasse numa ilha a vida inteira, né? Tudo que ele saberia no primeiro dia era praticamente o que ele saberia no último dia. Mas se ficassem dois, só pelo debate das ideias de cada um, eles se desenvolveriam muito. então você precisa debater o que você acredita que é o certo pra que você realmente, vamos dizer, a informação vire conhecimento, né? E isso que vocês conseguem com esse grupo aqui que está tendo um grande, vamos dizer, achando um grande espaço e vai funcionar como uma onda que vai chegar em muitos lugares ainda. Eu, como... Pra começar, e a estar falando desse negócio da informação e quanto ela é importante e quanto sabendo onde buscar essa informação, eu sempre conto a história de uma travessia que eu fiz. Era uma travessia numa praia de Itapuá, em Santa Catarina, que era uma... de três quilômetros, e você entrava num ponto e chegava num outro a três quilômetros de praia, assim, paralelo à areia. E tinha duas pessoas que eu nunca ganhava, eles eram muito fortes e eles estavam conversando antes da largada. E eu vi um dizendo pro outro lá no fundo tem uma correnteza a favor. E o outro disse ah, sim, é, lá no fundo tem uma correnteza a favor. Daí eu perguntei você vai pelo fundo? Daí ele disse assim eu conto o milagre mas não conto o santo. Daí eu disse meu Deus, ele vai pelo fundo. Esse cara é o campeão, né? Não tem dúvida vou fazer a tática dele. E fiquei esperando a largada. Quando a gente alinhou pra dar a largada na areia passou um senhor gritando não vão pro fundo não vão pro fundo tem correnteza lá tá perigoso. vocês não vão conseguir chegar em lugar nenhum indo pro fundo e tal. Aí deram a largada. Pau! Eu fui pro fundo e cheguei lá no fundo e demorei um pouco mais pra chegar eles já foram paralelo à areia assim e aí quando eu cheguei eu peguei uma correnteza que eu passava até a caiaque, sabe? Aí chegou um barco pra me parar e dizer é, você tá muito no fundo não sei o que eu disse sai daqui que eu não quero que ninguém me veja deixa eu aqui eu sei o que eu tô fazendo e assim foi e eu quando deu o que eu passei e eles já tinham aberto acho que um minuto um minuto e meio de vantagem eles viram que alguém dedurou que tinha alguém indo pelo fundo e ganhando né? Muitos na frente deles e eu cheguei e quando terminou quer dizer quando eles chegaram eu já tinha tomado o primeiro copo d'água né? tava muito na frente aí esse super campeão chegou pra mim e disse assim escuta como é que você fez isso? Eu disse sim, eu fui pelo fundo a tua dica né? Você que falou vá pelo fundo você não me falou isso? Ele disse falei mas aquele senhor que veio falando que não podia e eu disse aquele eu não conheço eu não vou atrás de informação de quem eu não sei quem tá falando eu confio em você né? Agora se você não confia em você eu confiei né? E deu certo obrigado né? E essa até o Rodrigo tava lá e tal e ele realmente viu que tinha a gente ainda não se conhecia né? De conversar e foi essa a grande diferença de você saber aonde vai buscar esse conhecimento e a história que eu pra começar hoje que eu queria contar então em 1989 o clube curitibano liderou o troféu José Fink de natação e essa competição foi interrompida por um caso de meningite já na última etapa quando ia começar a última etapa uma menina eu acho do Minas não me lembro ficou ao clube ficou com o meningite e interrompeu o campeonato e o curitibano tava em primeiro numa equipe espetacular que o ano seguinte no troféu Brasil ficou em segundo no troféu Brasil perdendo pro Minas mas já ela já não era a mesma equipe já tinha perdido os valores principais ali alguns dos valores que tinha ido pros Estados Unidos e nadando em outro clube mas eu me lembro que o César Bolzano toda hora fala em 12 anos 12 anos né então em 1977 76 eu entrei e comecei a nadar no clube curitibano e é exatamente essa equipe que nadava comigo no Mirim no Petiz e uns que vieram um pouquinho depois foi a equipe que chegou nesse título né então eu vi a história inteira dessas crianças que passaram por todas as categorias até chegar no nesse no campeonato máximo aí né que foi essa vitória no essa liderança né no José Finkel e alguns fatores que bom primeiro que na vida a gente decide metade quase um pouquinho mais que a metade que a gente vive e depois o resto o destino vai vai decidindo por nós né até eu entrei na natação porque eu morava em Lages no começo na infância nasci em Curitiba mas fui morar em Lages e caí numa piscina de roupa de inverno e tudo e e fui tirado de lá né e foi a primeira decisão minha mãe disse quando chegar em Curitiba vai aprender a nadar né então e ali me trouxe pra esse destino lá do qual eu nunca mais saí então quais são os fatores que levaram a essa equipe e todas as vezes que eles se repetem se repetiram no clube a gente teve grandes resultados mas ali o que aconteceu durante 10 anos durante 10 anos isso permaneceu quase que todo o tempo com muito poucas diferenças então o que a gente precisa é que os dirigentes e os diretores dirijam certo que o técnico tenha conhecimento técnico que os pais eduquem os filhos e que os filhos sejam atletas e geralmente quando isso acontece existe também uma hierarquia que o diretor tem que ser mais louco que o técnico certo ou que os pais e o técnico mais louco que os atletas cada um tem que ter um sonho muito maior do que o que está vindo abaixo porque quando o de baixo olha para o que está dirigindo ele vê e vê meu Deus esse cara tem toda essa confiança em mim porque muitas vezes eu vejo as crianças são muito confiantes mas quando elas chegam no infantil juvenil elas começam às vezes a perder essa confiança e da onde veio isso da onde veio essa perda então a gente tinha três dirigentes ali no Paraná que fizeram a diferença isso em Curitiba na parte de Londrina lá para o interior você tinha um país um estado feito de imigrantes que sempre são pessoas que chegam com muita disposição de vencer e tinha o ciclo do café e a usina hidrelétrica de Itaipu e todas aquelas usinas que estavam sendo feitas que fizeram a parte do interior do Paraná ser também muito poderosa então a gente tinha na capital dois clubes um que foi fundado vindo existia um clube chamado Israelita que já em 1975 74 tinha problemas de não ter raia para treinamento o clube curitibano era diferente os pais estavam muito preocupados o era o Dirceu Rodrigues os pais pediram para ele ele era dentista e reclamavam muito do medo das mães quando iam para a piscina quando iam para a praia quando iam para qualquer lugar do afogamento então no curitibano Dirceu Rodrigues comprou livros foi buscar livro foi buscar cursinho para ensinar a nadar e no clube do Israelita já era o Bereke Kriger que era um que é muito esclarecido sempre esportivamente já tinha um técnico espetacular que era o Carlos Fernandes que era um técnico argentino que fez estudou em Colônia na Alemanha e participou em 1972 como auxiliar da equipe feminina da Alemanha então já fazia a lactata em 1972 então esses pais do Israelita se juntaram para criar um clube porque eles vamos se juntar vamos fazer uma piscina um parque aquático e vamos fazer do nosso jeito vamos fazer um clube para a competição que foi o clube do golfinho e do outro lado você tem o Dirceu que começou a colocar aquela natação e a necessidade de saber nadar para não se afogar necessidade mas logo começou a crescer tanto que em 78 78 78 o Curitibano já começou a construir a primeira piscina olímpica aquela sede do Curitibano que vocês conhecem ela é a sede campestre não era a sede principal então para você ver quanto a cidade foi crescendo e tudo mais porque o clube Curitibano tem 139 anos certo foi criado pelo varão varão do Seu Azul que era o rei do mate no mundo era o maior produtor de mate do mundo então ali você vê duas pessoas quer dizer um diretor criar um clube assim o outro criar um sistema de natação sendo dentista então você vê que essa diretoria ela não pode estar dentro dos conformes ela tem que ser as pessoas que são fora e trazer um técnico que estudou na Alemanha tudo para fazer esse programa porque tanto fazia porque depois o Carlos ele acabou indo para o Curitibano mas acontece que quando você tem alguém norteando os acontecimentos isso logo se distribui se dissemina então aí o clube do golfinho foi criado com uma piscina de 25 umas piscinas de aprendizado e o clube Curitibano fez a piscina grande a piscina de 50 mas ainda não tinha nenhuma outra piscina porque o clube era um clube que sempre teve grandes presidentes no sentido de que ninguém comeu a semente todo presidente constrói alguma coisa ninguém fica vivendo do que o outro fez quer dizer que você nunca vai entrar no clube e dizer aquilo ali está deteriorado isso era a história do Curitibano mas ele não tinha tanto conhecimento técnico mas vai indo na onda então a piscina logo que foi feita você ia ensinar as crianças mas você não tinha onde colocar as crianças pois a piscina era toda grande então tinha que pôr uns tablados de madeira tinha um monte de coisa já o clube do golfinho já tinha sido planejado dessa maneira então você tem dirigentes fora da curva e que logo você vai ter também vindo na escala o Joel Ramalho Júnior que é o pai do Renato Ramalho que era um cara daí totalmente que tudo que ele falava você parecia que você não acreditava pensava lá vem ele e fala besteira e que ao mesmo tempo tudo ia acontecendo então você tinha um técnico que era o Carlos Fernandes que tinha como princípios do Carlos Fernandes era não existe equipe principal certo você tem um atleta que vai chegar na Olimpíada ele naquele tempo ele já fez uma recordista sul-americana que era Ilana Krieger no 200 costas então com pouco tempo ele já conseguiu então ele disse não existe você tem uma equipe um menino que tem que mirim você tem um adulto que não pode desenvolver o que ele só desenvolve na categoria mirim você tem um adulto que quer ser olímpico que ele tem coisas que ele tem que desenvolver quando ele é petis ele não pode desenvolver agora você tem então cada categoria é uma parte do todo então você não tem uma categoria principal você tem uma categoria uma história de vida que vai levar você do início até o teu sonho teu objetivo que no caso era a Olimpíada já era Olimpíada mesmo e todo o trabalho era feito e ele dizia que os melhores todos tem que ser muito bons mas se for para escolher entre dois os melhores tem que estar na base os melhores tem que estar com os menores porque o mirim e o petis ele se apaixona pelo professor ele se sente acolhido pelo professor e pela equipe que ele está convivendo pelos amigos o juvenil depois que ele passa do período infantil e chega no juvenil ele começa a ter os primeiros resultados e se apaixona pelas conquistas então ali mesmo que tiver um professor que seja duro rígido com ele ele consegue ter força suficiente para ir atrás do que ele busca mas nas categorias menores ele era muito cuidadoso para colocar os melhores ali um dos sempre depois você vai ver tinha Célio Amaral que depois fez a Academia Amaral todos esses que fizeram Jaime Pacheco aqui que fizeram grandes escolas depois estavam nesse grupo do Carlos Fernandes teve aí a sequência dos acontecimentos fez com que o Carlos por quê? porque o Carlos queria cuidar muito dessa parte das crianças e fazer exatamente como ele tinha aprendido certo? que tinha aprendido na Alemanha na Argentina e que tinha dado certo você tem crianças de 11 10 9 anos que você está imaginando que ela vai competir com 22 com 25 então você vai pausadamente atingindo cada meta de cada categoria de que jeito? eu perguntei para ele Carlos como que corrige um petis? ele diz você aumenta as habilidades do petis aumenta as habilidades do mirim aumenta as habilidades do infantil até você chegar nesse momento você não pode fazer com que ele nade o estilo perfeito você cria as habilidades e deixa algumas partes do estilo acontecerem mas não todas as partes você não precisa ser tão rigoroso na técnica do estilo na técnica de saída na técnica de virada você tem que desenvolver habilidades e coisas que você acredita e que estão vamos dizer no arcabouço total das coisas por quê? porque quando esse atleta for adulto talvez aquele estilo que ele esteja nadando como petis não exista mais aquela educativa que você deu já que você insistiu tanto para ele aprender como a saída com os dois pés juntos certo? então você tinha que treinar ele a fazer corrida a fazer plantar bananeira a pular corda isso quando a saída virou saída de atletismo ele se adapta rapidamente então nadadores que se especializam cedo e não sabiam fazer golfinhada e foram nadar crau muitos super campeões na hora na hora que ficou o nado submerso acontecendo tiveram que abandonar a natação porque viram que não tinha saída e onde é que é desenvolvida essa habilidade? lá quando ele é pequeno lá que ele é pequeno que você consegue trabalhar com facilidade as habilidades então então ele tinha muitas essas essas coisas e uma outra coisa que ele me ensinava e me ensinava porque eu tive uma grande convivência com ele que você nunca pode castigar um atleta com treinamento certo? você pode mandar alguém nadar 8 de 50 repita que você não fez bem vamos tentar melhorar mais 8 mais 8 mais 8 você está ali os dois estão buscando o objetivo de melhorar mas você nunca deve punir com treino um atleta que se comportou mal você pode tirar o treino mas não punir com o treino porque o treino é sagrado o treino é o presente você se esforçou estudou muito para que ele tenha aquela oportunidade e você não pode dizer que o teu trabalho é um castigo para ele você não pode confundir em nenhum momento essas coisas então você tinha muitos princípios que ele disseminou nesses técnicos que trabalharam com ele e logo só que ele vocês sabem que como ele era muito ele era muito vamos dizer sensato é muito difícil pessoas sensatas continuarem trabalhando na borda da piscina tem que ser bastante louco para aguentar tudo o que acontece então ele logo ele no clube do golfinho os pais começaram a querer adiantar o processo quando viram dando resultado queriam que os resultados saíssem cada vez mais cedo e ele era contra isso e eu não culpo tanto os pais de 1970 e 80 porque você imaginava que alguém ia nadar até os 15 anos no Brasil até os 16 então ele tinha 12 e eu pensava mais 4 anos depois eu vou fazer estudar e trabalhar e tudo só que cada um eram visões muito diferentes e daí fez com que ele saísse do clube do golfinho e foi imediatamente contratado pelo clube curitibano quando ele saiu e quando ele saiu vieram muitos atletas bons junto com ele e junto com ele veio o Joel Ramalho Jr que era o pai do Renato mas naquela época o Renato não era ninguém não era olímpico nem nada mas que veio e quando chegou no clube ele chegou como sócio credenciado mas daí disseram pra ele que ele tinha ideias muito boas mas que ele tinha que ser sócio pra poder aplicá-las e foi o que ele fez e criou e ele chegou a gente sempre tinha dificuldades na hora das viagens a gente ia viajar ou o técnico tava ganhando muito pouco ele não conseguia aumentar o salário a gente ia viajar ah não vamos fazer essa viagem que não tem orçamento não tem nada então ele fez uma proposta pro clube que ele virava diretor ali com a condição de que todos os a escolinha da natação ele que controlaria toda a escolinha de natação do clube então eles passaram a escolinha pra ele e ele administrou toda a escolinha então ele pegou e colocou eu acho que mil mil e quatrocentos crianças na escolinha e toda aquela arrecadação da escolinha vinha pra ele e com aquele dinheiro ele pagava os técnicos pagava as viagens pagava tudo e e ainda comprava equipamento comprava computador e começou a administrar e fez além disso ele foi nos colégios alguns colégios de Curitiba e e disponibilizou raias do clube pra que esses colégios treinassem natação podiam pôr no currículo natação e entrar lá no Curitibano nos horários que a piscina era vazia e ali então você tinha os colégios treinando e ele dava auxiliava com técnicos e tal pra pra que ele se desenvolvesse e no final do ano ele fazia uma competição e os que se destacavam já eram entravam pra equipe do clube então você tinha nesse momento uma equipe treinando desse jeito né não tinha o problema de de dinheiro porque ele conseguia resolver com toda essa entrada administrava tudo e e controlava por outro lado daí a gente tem o Bereke Krieger lá do lado como chefe do 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 clube do golfinho e o Bereke Krieger teve a num daqueles campeonatos teve o falecimento na volta né mas que deu um problema lá que foi um câncer grande daquele atleta que é o José Finkel certo então o José Finkel faleceu vindo do um sul brasileiro passou se sentiu mal com febre e eu acho que um dois meses ele faleceu e você veja só que naquele momento de dor ele criou o troféu José Finkel que se transformou num brasileiro de inverno na piscina do clube do golfinho que feria hoje vamos dizer o brasileiro quer dizer com dois graus trazendo o Brasil inteiro pra competir aqui então você veja aqui eles pensam o impossível certo eles tentam nada normal aí é o Joel pegou então a gente tava crescendo bastante tinha muitas as competições entre nós e o clube do golfinho entre nós e Londrina principalmente tinha cascavel mas Londrina tinha muita força tinha uns grandes nadadores eu acho que é tio do Diogo Yabe que era o Guiabe que também faleceu e virou o torneio sul-brasileiro era um dos super nadadores que iam pra sul-americana e tudo então você competia e você nadava e batia o recorde só que no mesmo dia que você tava nadando em Curitiba tinha um torneio acontecendo em Londrina e daí você sabia por telefone que você tinha perdido o recorde daí de tarde você nadava então era assim você ficava esperando se eu anunciar o recorde ou não porque alguém podia já ter batido naquele dia e isso começou começou a cada vez crescer e em 1981 o Joel chegou e colocou na cabine de controle do técnico que nesse instante quem veio de técnico pra nós foi o teve o Glauco Putomate que veio de São Paulo e junto daí veio o auxiliar do Carlos no clube do Golfinho que era o Leonardo do Devesco então o Léo virou o técnico daí o Glauco saiu ficou ali em 81 82 eu acho que tava daí ele saiu mas o Joel marcou os índices olímpicos na janela os índices do campeonato mundial e eu pensava assim mas quem é que esse cara o índice do mundial não pra vocês saberem qual é mas pra que essa informação por que que vamos saber o índice do récord mundial e tal aí um dia eu aí ele começou a marcar ele tinha uma chacra ele começou a marcar muitos churrascos lá pra cada vez agregar mais a equipe e e a equipe ia ficando cada vez mais unida mas eu entrei na casa dele e olhei na mesa logo na frente assim tipo no enfeito uma medalha né eu disse ah vamos ver essa medalha o que que é daí era a medalha de prata dos jogos pan-americanos que ele tinha do vôlei e eu disse pô o cara é louco mas o cara já fez o caminho né então ele não tá ele só não foi pra Olimpíada porque o vôlei não existia na Olimpíada então ele 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 não tava escrevendo um caminho que ele não sabia ele tava realmente fazendo um caminho que ele já tinha o conhecimento e ele marcou em 81 um campeonato num banco república no Uruguai e tudo bem nós pegamos o ônibus e disse não nós vamos lá num campeonato que eu fechei lá já vi os resultados deles são bons e vocês vão lá pra competir contra aquele pessoal né eu me lembro que eu fui nadar o 800 não 1500 em piscina curta era uma competição bem bacana porque você ficava o dia inteiro sem fazer nada né e ela começava às 8 da noite o aquecimento 9 a competição terminava meia noite daí você dormia todos dormiam dentro do clube tinha um alojamento e tudo mais eu ladei 800 livre e fiz 18 18 minutos que tinha sido o meu melhor saí todo satisfeito ali e fiquei esperando que tinha mais umas duas séries depois da minha tinha daí nadou a outra série eles fizeram os tempos 17 16 aí entrou a última série aí entrou Alejandro Leco e Carlos Scanavini os adversários do dia madruga o cara foi quarto na olimpíada os dois fizeram 15 11 15 15 na piscina curta eu não dava o meu tempo de sem livro e não acompanhava né aí entrou uma menina lá Alicia Bosca entrou fez um 12 de peito aí entrou um cara de peito lá um outro lá um 3 de peito então a gente olhava e não conseguia tirar o olho né e era exatamente o que o o Joel queria né certo então você tinha um dirigente que enxergava longe técnico que sabia dar o treino né pais que davam o apoio pra viagem cada um fazendo sua função né e nadadores dispostos a fazer o melhor possível né nenhum entrando na área do outro e é tão interessante porque em 1981 a gente assistiu eles nadarem em 1986 a gente ganha o campeonato a gente ganha vai pra lá pro Banco República e ganha ganha todas as ganha muitas as provas e então você via que a gente disparou né num crescimento exponencial o que o que tinha que ser feito né viu as possibilidades você vê alguém nadando pra 1515 você não volta a ser o mesmo você volta outra pessoa porque você acabou de ver que aquilo que você achava que era impossível não é mais e nós fomos crescendo numa sequência obviamente o clube do golfinho foi crescendo na mesma sequência mas eles tinham aqueles pais que tinham tanto gás no início né começaram a sofrer vamos dizer os problemas financeiros ou os pais vão perdendo o fôlego os filhos vão crescendo e daí vão por si só né o clube do golfinho nessa época se desenvolveu muito foi quando o Romero foi pra lá e tinha o treinador o Reinaldo Dias que hoje tá no Peru que fez uma equipe espetacular né eles treinavam um pouco mais duro que nós é treinavam faziam coisas impossíveis assim naquele momento que trouxeram super resultados mas vamos dizer o que eu reparo só o que aconteceu foi que todos os nadadores que eram do Curitibano viraram nadadores master de competição e os nadadores do clube do golfinho que sempre treinavam assim naquele movimento não viraram nadadores master né tem um pouquinho de aversão ao a natação né tipo já fiz o que eu tinha que fazer não quero mais talvez a gente tenha ficado com a gente quer mais um pouquinho desses um pouco mais novos porque os outros ali logo no final como gomeiro ainda foi para cinco olimpíadas né então a gente vai indo e quando chega naquele campeonato de 1989 muitos dos nadadores que tinham sido do clube do golfinho que em 88 o Paraná põe na Olimpíada acho que quatro nadadores que é o Rogério Romero o Renato Ramalho o Cristiano Michelena e a acho que a Isabelle Marques Vieira que vai no revezamento feminino e até não me lembro se ela ainda estava ali mas vamos dizer que era daquele grupo que nasceu ali né então muitos eles se estavam todos juntos tinham grandes campeões do clube do golfinho que passaram a treinar com a gente lá no Curitibano e montaram essa equipe de 1989 em 1989 eu não fui nesse campeonato que o Curitibano liderou eu não fui que eu estava no meu último ano de faculdade de faculdade de engenharia e eu tinha muitas provas para fazer e não estava conseguindo treinar o suficiente né para para conseguir baixar meus tempos e e para merecer vamos dizer essa ida nesse nível que a gente estava que eles estavam treinando né e mas foi uma competição daí que mostrou muito né que em 12 anos você acertando um diretor técnicos motivados e com vontade pais dedicados e que porque qual que é a função de um pai a função do pai é colocar o atleta na borda da piscina com saúde né quer dizer ele pois ele na hora que você vai começar o treino ele chegou sem com nota boa no colégio todas as outras partes quer dizer o pai tem muita coisa para fazer às vezes ele eu às vezes lá muitos pais vêm né e na verdade eu acabo dando bastante função para eles porque eu disse ah veja o colégio veja isso veja aquilo veja a nutrição porque tem bastante coisa para fazer que você não pode fazer só não venha aqui né às vezes dizer o que ele vai nadar o que ele deve nadar o que ele deve corrigir mas quando eles ficam cheios de função eles vão muito bem teve uma uma mãe que chegou para mim um dia e disse assim Cristian você tem que fazer minha minha filha ela não sei o que fazer mais porque ela ela você precisa insistir que ela vá para o psicólogo você tem que fazer ela ir para o psicólogo eu disse mas por que não porque eu não sei mais o que fazer eu disse e ela ela parece não saber o que está fazendo não ela não então então vai você no psicólogo porque é você que está me dizendo que não sabe o que fazer então é você que tem que descobrir o que tem que fazer e ela foi e resolveu todos os problemas dela quer dizer ela conseguiu se posicionar na verdade o problema é tal que ela então você porque é uma angústia né que os pais sentem não é fácil ali agora eu que tenho a minha filha ali nadando com a com a Mari né outro dia eu quase fui expulso lá da ela foi nadar o revezamento e eu de técnico da outra mas olhando ela era a terceira deu a saída do revezamento eu olhei ela estava de gorro de lã com óculos no bolso mastigando a toca e já correndo o revezamento aí eu disse ah se fosse a prova dela sozinha eu deixava ela se ferrar mas fazer as outras perderem por causa disso eu fui invadida aí o Ivo gritou comigo né o presidente da federação você tá louco você não pode fazer isso então o que que você tá fazendo eu disse ah Ivo eu tinha que fazer que eu não ia aguentar ouvir todo mundo colocar essa esse peso ali nessa culpa perder a medalha por causa dela então pai é fogo porque você vira corintiano né quer dizer vira fanático você não é torcedor da seleção brasileira que você pondera você vira torcedor de time quando é teu filho e isso você tem que estudar bastante mas por isso depende muito de um diretor né que esteja a frente de tudo isso aí na sequência eu continuei a treinar né e quando em 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 1990 a gente foi pro troféu Brasil e ficou em segundo foi uma super campanha porque existia grandes confrontos entre o Gustavo Borges e o Cristiano Michelena e era era muito bonitos mesmo e surpreendentes assim os tempos eram uns 50 era depois os dois foram pra essa prova na Olimpíada aí é em 90 eu teve o plano do presidente Collor lá né que fez o plano cruzado plano não cruzado e ele trancou toda a poupança então logo você saiu da faculdade então não tinha era quase uma pandemia né não tinha o que fazer né todo mundo tinha que tirar os 50 reais da conta 50 cruzeiros cruzados então tava tudo parado e com tudo parado eu eu comecei a da aula de matemática e física que eu tinha facilidade pra dar em cursinho mas eu disse ah vou voltar a treinar né vou voltar ao nível porque até 1986 eu era do nível desses nadadores em 87 comecei a perder em 88 eu fiquei distante e eu não sabia muito bem porque hoje eu sei até mas na época eu não sabia mas em 90 eu decidi que eu começaria a fazer um treinamento forte e realmente isso aconteceu e eu comecei a treinar muito forte muito forte só que os meus tempos abaixavam um pouco eles iam eles não eu já não cansava mais vamos dizer eu conseguia fazer 5 de 200 borboletas se precisasse eu fazia um de 3 mil todo o tempo no ritmo mas não era surpreendente eu era aquele vai com todo mundo mas não ganha nada na competição ganha a série a série anterior a série forte e eu era acostumado nos anos anteriores a disputar bem e eu não sabia muito bem aí a gente estava lá na piscina e o Léo pediu para alguém filmar todo mundo nadando e cada um pegou a sua fitinha do seu lado e eu nadei borboleta e quando eu terminei de nadar eu guardei a fita e eu tinha gravado a olimpíada de 88 e tinha lá nadando o Anthony Neste aquela final de sem borboleta que ele ganha do Matt Biond aí eu olhei ele nadando olhei ele nadando aí eu punha eu nadando ele nadando eu nadando eu disse meu Deus do céu ele nada borboleta eu nado borboleta mas não não é o mesmo estilo eu não nado igual a ele alguma coisa eu faço que ele não faz e eu quero ir para esse troféu Brasil aí e eu agora estou longe do índice a competição daqui a três meses eu não sei o que fazer aí eu me lembrei do Carlos Fernandes eu disse poxa esse Carlos Fernandes aí pode me tirar dessa aí eu peguei as duas fitinhas ele montou uma academia em Curitiba que eu sabia onde era fui lá que a gente até muitas vezes no inverno treinava lá fui até a casa dele bati a campainha e disse Carlos eu estou com um problema aqui que eu ponho o Anthony Neste nadando borboleta e ele e eu nado borboleta mas não não somos não é o mesmo estilo é muito diferente eu não sei onde está o defeito aí ele olhou e disse assim você quer melhorar isso eu disse quero ele disse então você pode quando é que você pode vir na academia quantos dias por semana você pode vir aí eu disse vamos marcamos lá três vezes por semana para eu ir lá aí eu ia toda manhã ia lá e depois treinava o treino à tarde no clube aí ele pegou o primeiro dia entrou num buraquinho que ele tinha na piscina assim que ele tinha como um vidro e lá ficou mandando eu nadar e só anotando na agenda anotando na agenda anotava disse agora faça isso agora faça aquilo e eu disse tá tá bom terminou ele disse tá já tá tudo anotado volte amanhã volta aí eu comecei a piscina dele de 20 metros aí eu comecei a fazer tudo que ele dizia e aquilo foi me dando uma angústia porque eu não fazia nada ele dizia faça entre dentro de um tubo e faça a tua pernada ainda espanhol que eu me lembro até o sotaque dele né faça como se você estivesse dentro de um tubo a umbigo e tem que passar no mesmo ponto que o joelho e tudo do mesmo tamanho e agora vai pro fundo e agora faça isso e agora faça abraçada e eu ia fazendo tudo que ele dizia e e e não pegava tempo ele nunca usou cronômetro ele nunca fez nada ele só falava isso falava aquilo e eu disse putz mas agora vou né mas realmente não tava confiando exatamente que aquilo ia conseguir fazer o milagre que eu queria quando chegou é tinha três meses pra competição que ele tinha perguntado quando deu dois meses dois meses e pouco ele disse quanto você tem eu disse dois e vinte quanto que é o índice eu disse dois e quatorze aí ele disse assim é esse índice você já tem você quer trabalhar outros estilos eu disse é o crau então vamos trabalhar o crau aí um pouco trabalhou o crau aí chegou o grande dia lá né eu subi no bloco lá na piscina do clube do golfinho na piscina longa do clube do golfinho e fui nadar comecei a nadar não olhei pro lado e e tava nadando na sequência exatamente como ele mandava eu nadar né vendo as braçadas contando as braçadas sentindo as braçadas passei o primeiro no número de braçadas que a gente tinha ele disse que ia ser virei vim pro segundo parcial vim pro terceiro parcial quando eu fui virado 150 naquele naquela época existiam dois recordistas brasileiros daquele momento era o Ricardo Moita né na piscina longa de borboleta da categoria e o Fernando Magalhães na piscina curta então que eram os recordistas brasileiros da prova quando eu entro na última virada que eu faço o movimento eu olho e eles estão juntos eu não tô acreditando o que tá acontecendo os caras tão juntos aí eu saio continuo nadando nadando crescendo crescendo e ele entra na minha cabeça e eu só ouço ele gritando as palavras de ordem dele só que acontece um negócio inédito que é de começa uma chuva tão forte no no clube do golfinho um furacão como esse que aconteceu e vão todos os guarda-sóis pra dentro da piscina sai voando o placar sai voando tudo tudo cai aí todos meio param e eu continuo porque eu tô dentro de um outro quadro dentro da minha cabeça e nisso um nadador lá me segura pela perna e segura e diz Christian Christian pare pare eu disse eu tenho que pegar o índice me solta que eu tenho que pegar o índice e eu não conseguia nem enxergar o que ele tava falando naquele dia eu fiz 30 33 1 36 né então eu imagino que eu tava indo pra 2 e 11 ali naquele naquela sequência porque aí o que aconteceu a chuva passou e a fé era a última prova do programa e a gente nadou de novo o 200 por boleta e nesse nadar de novo eu fiz o índice certo e deve ter dado uns 20 minutos ali de diferença né então eu tinha conseguido esse intento ali e e ainda escrevi aí escrevi pra ele ali porque daí eu peguei o índice de crau também peguei o índice de sem borboleta onde eu caía eu conseguia né eu me lembro que eu escrevi pra ele obrigado né a que com a magia dos seus conhecimentos né transformação em realidade e e daí então nesse dia foi nesse dia que eu percebi que ser treinador de natação podia fazer muita diferença na vida de alguém certo porque eu tava numa parede né e ele tinha conseguido então eu acho que foi nessa hora que eu me encantei com a a ser técnico de natação né que eu não tinha visto esse poder tão grande né e você passar anos e alguém colocar você em sintonia e andar pra frente assim é eu eu terminei aquele aquele semestre nadando muito bem fui pro pro troféu Brasil que foi o troféu Brasil de 91 e até nesse troféu Brasil foi meio estranho porque o clube tava um pouco em crise porque tinha muito atleta saindo quando a gente chegou em 91 no brasileiro já tinha muitos com outros clubes pra pra ir e só que era depois do brasileiro que era em fevereiro né então tava assim um ambiente muito ruim mas o naquele brasileiro o anterior a Kátia que é a minha mulher né naquela época a gente tava namorando ela pegou o índice pro sul-americano na Venezuela ela era da mesma nadava contra a Fabiola Molina na mesma categoria então foi ela e a Fabiola pro 100 e 200 costas só que quando a gente voltou pro clube você não tinha não tinha o o técnico porque tava aquela briga o presidente a equipe tudo você não tinha um ambiente aí eu disse ah já sei o que eu vou fazer com ela né vou lá de novo no Carlos Fernandes aí eu fui e aí ele preparou fez todo o preparo pra ela para esse campeonato sul-americano então ele ia passando o treino e ele o treino que ele passava lá na academia ele controlava e daí o treino duplo que ele passava lá no clube e eu controlava então aí eu passava tudo que tava fazendo né então quanto tinha feito quantas braçadas controle todo então ali eu comecei a a trabalhar todo o tempo junto com ele ali como se fosse um auxiliar dele e nesse ano aí nós fomos pro com a briga que teve tudo a gente foi pro pro Amaral e ali na sequência teve um brasileiro só que aquele brasileiro tipo o que é o Open hoje e eu me lembro que eu daí foi quinto no 200 Medley eu consegui aí resultado e nem provas que eu não tinha mas desde que eu peguei essa consciência e a a Kátia ali logo no sul-americano ainda não foi tão bem mas depois teve um ano maravilhoso que conseguiu baixar muitos tempos dela e depois em 92 a gente foi pro clube do golfinho treinar com Daniel Volokita certo quando chegou em 92 no final de 91 que a gente terminou o Amaral eu eu queria eu queria treinar e o Amaral já já tava meio de férias e eu comecei a ir numa academia que tinha um amigo meu que era o professor lá da academia na academia aos portos e comecei a treinar lá e quando chegou passou um mês que eu tava treinando lá com ele ele recebeu uma ligação tipo assim do Rio de Janeiro que era um amigo dele que disse que tinha que fechar um negócio urgente e que ele precisava ir lá senão não dava pra continuar o negócio que ele tinha que deixar o o serviço aqui ir pro Rio de Janeiro e daí ele me ligou e disse Christian eu tô com tudo programado aqui pro campeonato era um campeonato latino-americano de máster não sei o que e mais o triatum de caiu o bar que tinha todas as planilhas prontas aqui e eu tenho que viajar não tem com quem deixar você pode passar pra eles as planilhas e tal aí eu já falei com o dono da academia daí eu fui daí eu cheguei e disse liguei pro Carlos e disse Carlos olha Antônio se eu precisar de ajuda você me dá ele disse não fazemos tudo junto aí você vem aqui eu te passo os livros todos que você precisa aí pra ir estudando isso nessa matéria e vamos discutindo todos os treinamentos até a planilha que o técnico mesmo tinha deixado então ali eu comecei esse trabalho de trabalhar na academia em 1992 e comecei a trabalhar e ao mesmo tempo comecei a testar os treinamentos em mim aí em 94 eu fui pro campeonato mundial de máster em Montreal e fui vice-campeão de águas abertas e terceiro do 200 borboleta aí em 95 fui pra Barbados também fui campeão daí em 96 foi na Inglaterra eu fiquei em quarto mas assim eu ia ao mesmo tempo passando os treinos e ia testando em mim mesmo né e daí lá no clube vários máster porque ainda não existia esse trabalho tão intenso de máster alguns treinavam comigo mas eu dentro da da piscina porque não existia essas coisas de treinador personal nem nada e assim eu fui indo até chegar na em 2002 que que iniciou em 2001 2002 que veio a academia Gustavo Borges então a academia Gustavo Borges veio pra Curitiba e daí eu fiz aquele teste lá mas na verdade eu conhecia bem os donos também e mas fui naquele teste e passei daí fui trabalhar com a equipe máster da Gustavo Borges que era um treino das 8 da noite até das 6 eu ficava das 6 até as 10 da noite certo na outra parte eu continuava fazendo coisa de engenharia aí nesse instante eu tô em julho de 2002 daí o Renato chega pra mim e diz Cristo tem um menino aí que quer falar com com o professor de natação aí e eu disse pra te procurar que ele nada bem e tal ele tá te procurando daí ele vai te encontrar ali embaixo aí eu fico lá e quem entra pra falar comigo que eu não conheço não conhecia era o Felipe Meira Ucho certo então eu tô ali e daí ele chega não é que eu fui treinar na Austrália é treinei bastante na Austrália lá eu acho que é Michael Urso que ele tinha ido treinar aí eu voltei pro Brasileiro não fiz não fiz uns tempos muito bons eu voltei lá pro clube pra treinar mas daí o eles estão reclamando tipo que eu piorei também que é melhor não mudar o programa daí o ano que vem que eu começar o programa de novo mas agora eles não querem mudar o programa então então disseram pra eu fazer meu próprio programa até o final do ano e então daí eu vim aqui procurar na academia se você pode se tem algum técnico pra fazer um programa né eu tenho um pouco que era o Ian Ian Pop o técnico dele e eu tenho e o Ian passou algumas coisas e tal e eu disse mas e qual que é o teu objetivo quanto você fez agora acho que ele tinha feito 4 e 6 no 400 livre no brasileiro ele disse meu objetivo é o Panamericano de Santo Domingo a eliminatória em maio do Toféu Brasil do ano que vem aí eu disse ah tudo bem então vamos fazer as coisas aí ele falou pro Ian Pop que que ele ia treinar comigo que tinha achado um treinador e tal e que que ele achava e tal conversou assim aí o Ian Pop mandou uns exemplares de um treino australiano né um livro de treino australiano de que foi a preparação eu acho que pra Sydney 2000 então tem todos os treinos lá e junto aqui um livro do Obrecht que disse que era a base do treinamento do Felipe que tinha sido baseado em cima desse treino do Obrecht eu comecei a treinar o Felipe no começo o primeiro mês ainda foi o Pop que passou o Ian Pop passava os treinos na verdade ele passava as séries e eu complementava com educativos e tal aí depois eu comecei a dar os treinos porque a a Kátia a minha mulher fazia Ironman então eu me lembro que domingo ela saia pra pedalar seis horas então nessas horas assim não tinha filho nem nada eu sentava com o livro e tinha muito tempo pra estudar cada vez que ela ia treinar podia ler quase muitas vezes o livro e fui desenvolvendo e fui me adaptando cada vez mais a isso junto na Gustavo Borges porque é a primeira Gustavo Borges que teve muitas vezes o Gustavo Borges ia lá ele quase toda semana ele aparecia e daí tinha o Leonardo Gomes que depois já tinha sido foi o único menino que ganhou do do Congério Romero em 100 costas com 16 anos num campeonato brasileiro lá com 16 que enfrentava que era um super campeão tinha parado tinha ido para os Estados Unidos e voltou e foi treinar na Gustavo Borges tinha o Renato Ramalho e então e tinha o Felipe Meio então tinha momentos teve momentos lá que eu estava pegando série era o Borges o Felipe o Ramalho o Leonardo Gomes que é o cheiroso e mais o Bogodá Spak que veio junto né então virou um time assim de ouro ali e um puxando o outro e o Felipe e tinha uns nadadores master que também iam para o campeonato mundial e eu me lembro que tinha um nadador master lá que tinha que fazer um tiro de tinha que fazer um tiro de 1500 para a média entre 1 e 20 e 1 e 21 então era entre 20 minutos lá 20 e 15 20 e 20 ele tinha que fazer e o Felipe ele tinha queria ir nos shows queria sair e sempre estava sem dinheiro né meninão que era assim tipo queria ir nesse show mas já gastei o meu dinheiro suficiente para isso aí o os eles se juntavam e faziam uma aposta com o Felipe então Felipe faça 1 de 2 mil contra 1 de 1.500 do cara se você ganhar o dinheiro é teu meu Deus o cara passou 1.500 com 15 15 e 10 15 e 15 ali virou uma máquina assim e o treino era muito explosivo e o ambiente era muito positivo né então a gente foi indo e quando chegou em fevereiro de 2003 teve um uma tentativa de tempo lá no Júlio Lamário e o Felipe treinava à tarde lá na Gustavo Borges e da manhã bem cedo às seis e meia da manhã a gente treinava no Curitibano e como não tinha esse negócio de personal eu treinava junto com ele dentro d'água eu punha pé e palmar e acompanhava vamos dizer ia fazendo as séries junto às vezes acompanhava e quando chegou nessa seletiva pra tentar o índice pro PAN que não era ainda a seletiva a última que era o Troféu Brasil eu caí na água uma hora lá pra dar uma nadada e e marquei o tempo que eu fiz 400 metros nadando né aí eu fiz 5-0 eu disse nossa se eu nadei desse jeito esse cara deve estar uma máquina né porque se eu tô assim imagine ele e daí ele foi nadar o 400 livre que o índice era 3,55 80 e fez 3,57 0 naquele dia então ele já ficou muito perto dessa ida pro Pan-Americano que acabou acontecendo no Troféu Brasil no dia acho que era dia 1º de maio de maio que ele ganhou 400 livre do Troféu Brasil com 3,55 0 certo e pegou esse índice pro Pan-Americano e nesse Troféu Brasil depois veio o 800 livre que ele tava muito bem treinado e tava na raia 1 do 800 livre e eu pedi pro Bogodá que o Bogodá era bem ardido assim pra tirar sarro e eu disse ó preciso que você deixe ele louco no 800 livre já tá com o índice tudo tá muito bem e pode fazer o tempo da vida aí ele nada o 800 livre na raia 1 e na raia 4 tá o Luiz Lima tem o Armando Negreiros tem uma seleção de gente ali e ele tá na raia 1 com o oitavo tempo sétimo tempo aí é engraçado porque o Bogodá começa a gritar porque o Bogodá vê que um dos nadadores ali não se raspou né tá com a calça mas com o traje mas por baixo do traje tá tá sempre tá raspado aí ele grita ô Felipe o cara quer te humilhar não se raspa pra nadar com você ele deve tá querendo te humilhar aí diz ó o repórter lá puseram câmera só na raia 4 porque ele sabe que na raia 1 não tem ninguém pra que câmera na raia 1 pô ele foi ficando louco ele passou com 1,57 o primeiro 200 e passou 5 metros na frente de todo mundo e o Ricardo Prado ia narrando essa prova e dizendo assim ô Felipe saiu muito forte o Felipe vai morrer o Felipe não vai aguentar esse ritmo 500 metros 600 metros 700 metros ele com essa vantagem né ele disse pelo jeito o Felipe vai ganhar né veio realmente um ataque final do Luiz Lima ali mas ainda assim foi um tempo acho que 8,10 e que ele ganhou esse campeonato ganhou essa prova que mais tarde também foi uma prova que classificou ele pro campeonato mundial do Canadá em 2005 2006 que foi lá no Minas Tênis então ali foi essa passagem com o Felipe e nesse campeonato em Minas Gerais ele ganhou 3 de ouro 200 livres 800 livres 400 livres e realmente ele ficou muito perto da Olimpíada e em 2008 ali ele ficou na verdade na prova ele não conseguiu mas no 4 por 200 ele ficou por 5 centésimos né que quem pegou a vaga foi o Felipe Morson com um 50-20 ele fez um 50-25 alguma coisa assim mas ali foi uma um grande carreira né e quando o Felipe tava nadando tão bem o clube curitibano me chamou em 2003 porque eles estavam sem o técnico do Master então eles disseram pra me contratar pra ser o técnico do Master de 2003 e foi feito o acerto tudo bem eu ia ser o técnico do Master ia ser Master mais Felipe né eu ia cuidar do Master mais Felipe porque o Felipe agora ia pra Austrália e então ele só vinha dois meses por ano e tal aí eu assumi o Master só que quando passou 3, 4 dias dessa ocasião o Marcos Chaibem foi pro aceitou um trabalho no Peru e foi pro Peru e e daí eles ficaram sem ninguém e pediram pra eu dar o treino pra todos então era eu dava treino pra toda a equipe mas pro Master então era 5 da manhã que começava até as 10 da noite né pegando todas as equipes mas era juvenil pra cima e mais um Master depois foi feito um convite pro Daniel Volokita que acabou não acontecendo não não concretizou e o Daniel foi até lá e tudo mas eu acho que não acertou que seria uma grande coisa que eu adorava ainda o Daniel gostava muito do jeito que ele trabalhava e e depois veio o Homero o Homero Cachéu que era um técnico de natação forte de triatlon também que tinha um triatleta olímpico que era o Juracir Moreira e na reunião que a gente fez lá embaixo no departamento lá com o Danilo cada um disse o Danilo perguntou o que vocês querem né daí eu disse ah se eu for se você me pergunta eu prefiro a equipe né e o Homero disse assim ah eu não ligo de não estar com a equipe porque eu tenho um menino do triatlon que está disputando a vaga olímpica aí e daí eu eu até gosto de trabalhar e tal eu estou muito vamos dizer estava muito intensa a vida dele como se ele quisesse naquele momento abaixar um pouco e eu comecei a pegar a equipe e era uma nova diretoria era tudo novo e eu peguei a equipe e tinha o Felipe mas eu ainda não tinha testado esse treinamento que era essa marca do principalmente do Obrit com tudo que eu tinha aprendido com o Carlos de educativos e técnicas mas eu não tinha testado e daí a gente vai para um brasileiro júnior que é no Pinheiros e quando chega no brasileiro júnior no primeiro dia a primeira prova é o 50 livre e aí o César Cielo ganha o 50 livre o júnior acho que é júnior e o e eu pego o segundo com o Leonardo Trevisei e o terceiro com o Bruno Mater então na primeira prova eu ponho dois no pódio aí naquele mesmo dia tem 1.500 e eu fico em quarto eu disse nossa esse treino aí dá mesmo certo porque era a primeira competição que eu estava fazendo todo esse tipo de coisa e assim a gente foi desenvolvendo vários vários nadadores vários vários grupos e mas sempre a gente tem que dar fazer algumas coisas e algumas dão muito certo outras você nem programa e também dão certo então alguns truques eu sempre usava né então nós chegamos lá no brasileiro de final de ano no Vasco da Gama eu acho e eu me lembro que os meninos do sênior e o nadal revezamento eram 4 por 50 livros e eu me lembro dizendo assim ó pessoal eu posso ouvir a raia do curitibano foi desclassificada eu vou eu vou aplaudir mas eu não quero ouvir quarto não quero ouvir quarto lugar eu quero ouvir desclassificado mas não quero ouvir quarto eu quero que vocês se arrisquem vocês estão aí pra vocês treinaram essa troca aí pra ganhar vamos tirar essa diferença e daí eles quando eu ia ver lá o pior era 002 o pior das trocas né e daí foi medalha de prata ali o outro revezamento do júnior 1 também que era o júnior tudo junto também ganhava ganhava medalha e daí as coisas começaram a cada vez dar mais certo e teve teve coisas que deram tão certo que por exemplo a Nicole Ribas ela tava de férias da categoria juvenil pra júnior e só que ela não ia tirar férias ela ia ficar em Curitiba e ela perguntou e eu sempre ficava treinando nas férias indo no clube lá ela perguntou se podia treinar comigo eu disse tá então vamos treinando até começar o outro ano a nova temporada só que tinha aquela travessia de Porto Belo isso já em 2012 aí eu disse então vamos treinar junto ali até pra fazer tua base pro ano até a travessia de Porto Belo daí a gente foi pra travessia de Porto Belo lá e ela pegou a vaga pro Mundial do Canadá de Águas Abertas quer dizer foi a primeira vez que ela caiu e conseguiu já essa vaga assim mas tinha muitas coisas que iam acontecendo por exemplo o o revezamento Júlio Ormeu eu tinha que nadar eu olhei o tempo deles eles tinham 3,40 3,40 do 4 por 100 livre e eu vi que a medalha era 3,32 e do ouro e 3,36 e imaginei que pegava a medalha aí eu vi no quarto que eu tava pesquisando e vi que o revezamento australiano feminino recordista mundial fazia 3,36 aí eu peguei as melhores fotos das meninas da Austrália e selecionei no celular né cheguei lá depois desse medo e disse pô essas meninas aqui que bonita não sei o que né mostrei pra eles daí eles olhando nossa que mulher bonita e tal né achando que era uma conversa normal daí eu disse assim vocês sabiam que as quatro junta ganham de vocês no 4 por 100 livre aí eles não é possível como é que pode não hoje elas ganhariam medalha agora vocês não né aí eles eles pegaram e fizeram 335 ali e ganharam a medalha né aí outra vez aconteceu com aquele o Leonardo Sumida classificou em em nono lugar no no campeonato lá no em Santos eu acho que era troféu José Fink em Santos pegou nono lugar não pegou final pro 200 costas quando ele tava soltando a da outra piscina e você já eu já tava até revisando o que será que eu tinha feito errado aí me chamaram lá dizendo que alguém tinha saído ele teria vaga afinal era de manhã aí eu disse ó Sumida agora eu não vou desperdiçar essa chance aí não vamos fazer nada vamos atrás dessa medalha de qualquer jeito aí 5 horas da manhã do outro dia lá eu já tava com ele mandando ele caminhar na praia né eu disse agora você vai pra praia ali e caminha uma hora aí me volta às 6 aí quando ele chegou às 6 que ele pensou que ele ia dormir eu disse não agora nós vamos jogar Playstation e foi um time bem bom pra mim ruim pra você eu vou te deixar bem louco aí depois a gente tomou café então quando a gente chegou lá no no aquele vermelhinho lá no internacional ele já tava 6 horas acordado né então tava totalmente daí ele foi nadar os 200 costas então de nono ele tirou terceiro de 2 e 2 ele fez 1,58 eu acho conseguiu superar muito então essas estratégias que a gente tem que a gente vai fazendo porque é importante a gente saber que a cabeça realmente é muito importante ali o que ele tá pensando né faz grande diferença teve um brasileiro no curitibano que o Fade Melen nadou 50 livre e quando ele bateu eu imaginei que já dado terceiro ou quarto não sabia bem aí olhamos pro placar nenhum placar funcionou não funcionou o placar daí o árbitro geral esse de São Paulo atenção técnico chamou todo mundo lá aí eu fui indo pra lá já pensando o que ia acontecer aí eu olhei pro Fade o Fade não tirava o olho de mim aí eu cheguei lá e o árbitro geral disse assim olha o placar não pegou ninguém não teve placar não tem jeito não tem nenhum lugar onde tem o tempo dessa prova então a gente vai daqui a meia hora nadar lá de novo aí eu olhei o Fade me olhando aí eu comemorei assim comemorei aí eu olhei pra ele ele ficou feliz aí ele disse o que você comemorou quando eu cheguei lá eu disse assim não que vai nadar de novo e sempre teu segundo tiro é melhor inventei uma na hora assim ele disse é mesmo é mesmo a confiança dele cresceu e ele tirou o segundo e perdeu por um centésimo essa 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 prova nadando na raia do canto então é essa transformação de cabeça só que é que eu sempre percebi que na verdade ela começa por você né você que tem que realmente acreditar nessas coisas você tem que transformar tua própria cabeça para conseguir transformar dele porque quando ele olhar para você não pode ter nenhuma nenhuma dúvida de que as coisas vão acontecer né você realmente transfere isso para eles então daí depois disso que eu falei é eu finalmente chego aqui no no que o Obrecht me ensinou né então o Obrecht ensinou assim é você todo o sucesso de um atleta está no poder dele de regenerar de você descansar então o treino é proporcional ao quanto ele consegue descansar se você tem um nadador que ele treinou e a tarde ele já consegue você dá a carga para ele se você não consegue se ele não consegue você ainda não pode dar essa carga então você tem que sempre manter esse equilíbrio mas na verdade o grande problema das pessoas é a capacidade de regenerar né certo de você fazer a compensação a supercompensação então eu sempre respeitei os gráficos do Obrecht respeitei os gráficos do Obrecht quando ele começa eu consigo ver que ele consegue até ser melhor que os gráficos do Obrecht eu começo a poder dar mais treino mas eu sempre penso só duas coisas o Obrecht define quatro coisas a capacidade aeróbica que é a capacidade de absorver oxigênio você tem a capacidade anaeróbica que é a capacidade de produzir energia de maneira anaeróbica e tem além de ter a lática mas e tem a potência aeróbica que é o quanto dessa capacidade aeróbica você consegue usar e a potência anaeróbica que é o quanto dessa potência você consegue usar então você tem dois fatores que se transformam em quatro fatores só que você sempre tem que saber que quando você modifica um você muda o outro outro lá você destrói você melhora uma coisa a outra piora então você tem que estar todo o tempo buscando equilíbrio porque não é ter o máximo da capacidade aeróbica não é ter o máximo da capacidade aeróbica é ter a capacidade ótima para a prova que você vai disputar você vai nadar então como é que eu faço o treinamento eu vou aumentando as capacidades vou aumentando as capacidades porque você sabe que a potência anaeróbica ela se desenvolve muito com a capacidade aeróbica você sabe que a capacidade anaeróbica ela prejudica a potência aeróbica então é quase como se fosse um freezer que você tem comida à vontade embaixo que é anaeróbica e comida congelada em cima que é aeróbica uma demora mais para vir outra demora menos e você tem que controlar o restaurante dependendo do que vai fazer e qual que é temos lá testos de lactato tudo que a gente faz para saber quanto que está dando anaeróbico o aeróbico é uma coisa que você não adianta querer acelerar o processo vamos dizer a gente vai voltar da pandemia eu quero que o aeróbico dê máximo em uma semana não acontece é fisiológico você tem que esperar ele vai crescendo aos poucos o anaeróbico também vai crescendo em alguns casos de meninos de 17 anos melhorou durante 4 anos o anaeróbico então você tem muita coisa para ser treinado mas você sempre tem que ir no equilíbrio então uma das palestras que eu vi dos húngaros que numa olimpíada que sempre depois tem as palestras e depois eu fui adaptando esses números para mim e usei muito que é um jeito de eu calcular se o atleta está com a capacidade se as duas estão equilibradas capacidade aeróbica com anaeróbica se os dois estão muito bem então eu faço o seguinte por exemplo pega o tempo de 100 do nadador você pega o tempo de 100 do nadador por exemplo a Fernanda a Fernanda a Fernanda Goethe lá 1 1 1 20 1 1 15 ela tem 100 100 costas eu pego esse tempo e multiplico por 2 deu 2 2 30 no caso do costas eu coloco 10 segundos 2 12 30 tiro 4 2 12 e 2 8 2 8 30 2 12 30 ela tem que estar nesse meio se ela está nesse meio as duas valências estão equilibradas certo e você pode pegar ela pode pegar um nadador infantil pode pegar um recordista mundial todos os campeões húngaros o Yurta a Katinka todos eles eles se enquadram facilmente dentro dessa o Lazo Tchê sempre estão dentro desses parâmetros certo e na natação húngara para eles verificarem se um técnico infantil está treinando bem está o treino dele vamos ver se ele está dando os treinos está bem equilibrado eles pegam todos os nadadores infantis o tempo de 200 o tempo de 100 fazem a conta agora para costas e crau funciona muito bem você pega o tempo de 100 multiplica e soma 6 pega o tempo de 100 multiplica e soma 10 se for borboleta e peito tem uns que ainda conseguem entrar nesse mas geralmente eles ficam entre 8 e 12 porque é uma prova que demora um pouco mais então você fazendo isso o que que acontece ah é por exemplo se a Fernanda se a Fernanda deu 1 e 1 e deu 2 e 11 que é o tempo dela deveria ter dado entre 2 e 8 e 2 e 12 então eu posso dizer que ainda se eu quero trazer ela pra cá eu digo assim ainda dá pra dar mais aeróbico pra ela agora se ela tivesse fazendo 1 e 1 e 2 e 7 pra eu baixar esse tempo dela eu tenho que treinar o anaeróbico porque ela precisa velocidade não adianta e você ficar treinando cada vez mais o aeróbico se ela tá com essa tá faltando na verdade anaeróbico então desse jeito que eu controlo esses esses parâmetros se eu não tenho como a gente tem lá no treinamento em altitude que a gente tava que que eu fui com a Alessandra que você tem o lactato e tem todas as outras coisas e e pra padrão médico exame médico e tal pra 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 que você passa pro pro médico passa pra pro fisiologista e tem tudo isso então você tá com uma equipe grande e tá analisando o teu treinamento é isso bate muito bem muito perfeito aí você você tem outras coisas por exemplo lá do treino em altitude você tem que as pessoas de fora que gostam de você até que estão junto com o teu trabalho elas muitas vezes estão enxergando coisas que você não enxerga né e sempre foi assim lá no clube quer dizer o o júlio na época ainda hoje nas competições o valde a Mari o Diego o Rodrigo o Abreu todos eles às vezes que estão do outro lado da borda enxergam coisas que você não tá enxergando te dão te jogam pra limites que você não tá não tá vendo você tá um pouco receoso e eles fazem isso então num treino em altitude eu tava fazendo um broken com a Alessandra e sempre no começo eu termino o broken da Alessandra com o Palmar porque ela gosta muito e eu achava que ela ainda não tava pronta pra aquilo que eu gostaria então eu tô no meio do treino no meio ainda o objetivo é lá na frente e eu já e eu tava aqui só que o Rodrigo gritou enxergou na hora ali pra mim que ele disse dá dá não tira o material dela que ela vai fazer que ela vai fazer vai 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 por mim vai por mim e eu disse Alessandra tira o material você não vai de material e ela realmente fez fez o tempo foi surpreendente lá foi muito desempenho muito alto do mesmo jeito que a Fernanda tava treinando lá e tava treinando muito bem na verdade a Fernanda fez uma primeira semana da altitude muito superior do que qualquer planejamento do Rodrigo o Rodrigo tinha planejado que ela fazia uns tempos e ela superou todos os tempos chegou passou uma semana na outra semana porque daí a gente começa a repetir as séries pra saber se o desempenho continua melhorando é a Fernanda chegou com uma cara de mau humor lá pra treinar você via tá de mau humor e você não entendia por que que ela tá tão bem e por que que ela tá de mau humor se ela tá tão bem o que que tá acontecendo então passar um tempo você fica pensando sobre o assunto quando terminou que é o treino eu e o Rodrigo a gente saí mandando por que será que ela tá assim ela tá assim aí ele falou nossa ela tava tão bem tão bem ela fez tanta coisa boa essas primeiras semanas e agora tá mal eu disse assim mas sabe o que que foi Rodrigo você elogiou todos os treinos dela exatamente pelos tempos que ela tava fazendo você nem uma hora elogiou o esforço que ela tava fazendo e o que que ela tá ela tá de mau estar porque ela não sabe se ela vai conseguir superar os tempos da primeira semana se você tivesse elogiado e não é uma coisa que o Rodrigo não fala quando a gente tá falando entre nós a gente fala temos que elogiar o esforço vamos elogiar o esforço vamos elogiar a dedicação vamos elogiar a dedicação que daí não tem problema ela sempre pode se dedicar mais mas se você começa a elogiar os tempos você acaba às vezes entrando num buraco e se você não tem o teu companheiro de equipe ali o teu companheiro de treino pra te dar uma luz pra discutir esse assunto você às vezes entra numa numa fria entra numa roubada e começa a a se perder certo eu a verdade eu queria falar uma coisa assim e já porque você pra eu eu criei umas verdades pra mim e essas verdades elas funcionam pra que quando eu tiver em apuros eu possa decidir rápido o que que eu tenho que fazer porque quando você tá tranquilo você vê tudo mas quando você tá em apuros em situações difíceis você precisa ter muitas verdades que já estabeleceu como teus pilares certo então é por exemplo desde a de livros como a bíblia né certo que tem que tem muitas histórias que que servem pra nós por exemplo na história de Adão e Eva lá a gente percebe que pra fazer a Eva Deus pede pra Adão uma costela ora Deus Deus não precisa de uma costela pra fazer ninguém mas na verdade ele diz assim se comprometa certo você tem que se comprometer se você quiser alguma coisa então sempre que um que um nadador chega pra treinar você tem que saber que ele só vai conseguir se ele tiver comprometido se ele tiver a ponta de dar a costela dele pelo sucesso outra coisa tem aquela história daquela mulher que olha pra trás e vira pedra certo então ela tá fugindo e diz não olhe pra trás não olhe pra trás e ela olha pra trás e vira pedra que significa que você ficar olhando as tuas glórias do passado né certo ficar todo o tempo olhando o que foi aquele tempo que era bom e tudo mais e isso nós vamos passar daqui a pouco porque com essa pandemia aí fica fácil sonhar com o passado mas você vira pedra você nunca vai vai continuar andando e outros livros que tem como um dos que eu mais gosto que é do psiquiatra que ficou austríaco que ficou preso no campo de concentração de Auschwitz que escreveu O Sentido da Vida e nesse nesse livro ele diz que no campo de concentração ele percebeu que a pessoa pode suportar qualquer sacrifício sem sentir o sacrifício ela pode suportar qualquer dor sem sentir a dor se ela souber porque ela tá passando por aquilo se ela achar um motivo pra ela tá vivendo aquilo então é uma mulher por exemplo no trabalho de parto certo ela sabe por que que ela tá fazendo aquilo alguém um pai que doa um órgão pra salvar um filho então ele sabe então ele não sente o sacrifício ele sente alegria naquilo que tá fazendo então quando a pessoa realmente entende que ela tá disputando uma vaga olímpica ela entende isso e ela sonha com isso eu não acredito no no pain no gain certo porque na verdade essa dor não existe quando a pessoa realmente sabe pelo que ela tá lutando pelo que ela tá e aquilo que ela tá construindo e outra coisa que é dita que ele que ele explica muito bem né é que as pessoas elas podem viver por dois motivos o sentido da vida é tá ou por amor a alguém ou por amor ao ideal certo e esse esse sentido você descobre na vida então até discordo facilmente com o Vlad que durante o discurso dele mas o Vlad também discorda dele mesmo que falou aquela hora que o amor acaba que o amor sai mas o ódio a pessoa não esquece ele falou isso durante o discurso dele lá aquele dia na aula ele falou tudo isso e no final ele disse tudo o que eu faço é pela minha família tudo o que eu faço é pelo meu filho pela minha mulher tudo o que eu faço que eles são a preciosidade é a coisa mais importante quer dizer é o amor que faz ele andar ele pode achar ali na hora que é no superficial que pode ser as raivas que duram e tal mas não e são duas coisas que destroem qualquer um é o medo que o ser humano não anda por medo da morte e medo da culpa e todo o tempo todo o tempo que você pega e liga a TV todo o tempo alguém está te pondo medo eles dizem assim ó se você sair na rua você vai morrer de covid e ah daí você diz não mas eu quero sair mesmo assim não então você vai passar para alguém então você é culpado então é todo o tempo essa e outras situações sem parar quer dizer você vai fazer isso você vai prejudicar você vai você você vai botando medo nessa pessoa e e por isso que nunca um atleta quer dizer um nadador meu ali que um atleta que é nadador que tem uma especialidade na natação quer dizer que toda essa sequência existe eu nunca vamos dizer berro com ele no sentido de submetê-lo a alguma coisa certo eu nunca faço isso porque no balizamento eu quero que ele esteja treinado a não ter medo de ninguém a não baixar a cabeça para ninguém então eu posso eu convenço ele que eu estou certo mas eu não imponho a ele a minha vontade porque vai chegar no momento do balizamento em que alguém vai tentar impor para ele e se ele estiver acostumado por mim mesmo treinado quer dizer o teu posto cabresto nele ele naquela hora vai vai se ver então esses princípios que eu uso e que eu firmo com essas histórias faz com que eu direcione essas coisas e dentro desse processo de treinamento o que eu faço e isso foi durante todo o tempo até lá em Larges meu pai tinha tinha sítio e tudo e depois e lidava bastante com plantação meu pai era médico mas gostava do sítio lá então eu me lembro sempre dos assuntos assim ah nós vamos plantar batata então planta na minguante porque é tubérculo e a raiz cresce melhor nós vamos plantar tomate então é na crescente nós vamos plantar cada coisa cada planta você cientificamente a lua influencia o nascimento a lua influencia o mar todos os movimentos e a lua influencia a terra todos os movimentos da terra quer dizer se não existisse a lua ela ela a terra então sambaria sem parar né talvez não parasse de girar em qualquer sentido então dentro desse coisa e há muito tempo analisando eu criei quer dizer dentro do Obrecht e das valências do Obrecht eu criei uma sequência de treinamento e de padrão de treinamento que eu obedeço os ciclos da lua certo então quando vai começar eu sei quantas luas vai ter no ano e eu começo toda lua nova um novo trabalho na lua crescente eu aumento esse trabalho na lua cheia eu potencializo essas essas coisas e na lua minguante eu faço trabalhos que sejam de correção de estilo ou faço o trabalho de regenerativo ou faço um trabalho aeróbico diferente do meu já que eu sou as coisas determinantes para mim são para a velocidade nessa quarta semana da minguante eu faço e tento corrigir tudo então o meu treinamento ele é feito obedecendo essas luas às vezes ela termina na quarta às vezes ela termina na sexta às vezes e só que isso me mantém muito atento certo é o que está acontecendo e se você me disser hoje dentro desse planejamento vamos dizer se eu não mudar porque cada vez a gente vai descobrindo mais coisa e desde 2017 eu tenho feito isso e tem funcionado muito bem porque às vezes eu tenho eu sei até a reação da pessoa eu disse ah, lua cheia as meninas vão chegar muito nervosas aqui elas vão estar brigando vão estar isso então eu nunca vou fazer uma reunião de correção na lua cheia e eu anotei lá no clube o Júlio sempre está junto e disse ó, estão marcando reunião de condomínio na lua cheia vai ser um quebra-pau desgraçado como é que foi? quebra-pau desgraçado foi na minha minguante ah, foi tudo resolvido então tem muitas coisas que vão dando certo quer dizer que influenciam os animais são influenciados as gestantes são influenciadas né, quando o plantão é na lua cheia nascem muito mais então eu uso esse padrão de treinamento e também uso existe uma árvore da vida da cabala que tudo é feito em cima da árvore da vida da cabala tanto para o bem quanto para o mal mas por exemplo se você vai a escritora de Harry Potter ela usa a árvore da vida da cabala quando ela põe o sol como Harry Potter ela coloca os dois os dois lá Hermione e o outro menino como as duas outras partes e aquela por isso que o Harry Potter nunca casaria com a Hermione porque ela não está dentro da cabala na coisa e você vai ver Star Wars também usa e você vai ver esses outros todos até do formal eles também usam mas essa árvore da cabala ela distribui os planetas e esses planetas cada um significa uma coisa cada um tem a sua valência e eles são tão importantes que no espanhol eles usam a árvore da vida da cabala para pronunciar os dias da semana que é lunes martes miércoles jueves viernes sábado e domingo e no inglês o domingo é o sunday quer dizer que é o dia do sol que é o domingo e a segunda é o monday que depois virou monday então o que que acontece cada um desses tem sua valência o saturno tem a sua valência de ser é o que é e é o sábado certo que é o o pai severo então as séries que eu faço no sábado são de de aproximação de competição todos esses tipos aí depois a lua da segunda chama-se fundamentos então quando eu tô nos meus velocistas a fundamento eu ponho saída virada chegada às vezes treino de força que são os fundamentos daquele ciclo na terça eu tenho o marte que é um o planeta de guerra então eu faço uma série que eles não vão conseguir fazer quer dizer que seja um desafio gigantesco na quarta que é miércoles que é um treino que é de consciência são os dias que eles têm que fazer ritmo de prova na quinta que é a abundância é tudo que cresce então eu faço um treino mais suave ou o revezamento faço mais ele mais mais explosivo mais competição mais jogos na sexta que é Vênus que é a beleza de Deus eu faço um treino muitos educativos pra tentar melhorar toda a plasticidade do que eles estão fazendo então eu tenho essas valências eu coloco o Obit coloco um pouco do Maglixo coloco esse o Bill com alguns princípios do Bill e mais o treino de todos aqueles outros treinadores que estão lá no clube né uma das coisas lá do clube que a gente mais acha graça que é muito engraçado é quando você pega a ideia do outro e diz que é sua né então é por exemplo teve uma vez que o o Rodrigo tava fazendo uma série no começo do ano que era perna tudo perna 10 de 50 a cada 1 8 de 50 a cada 55 6 a cada 50 4 a cada 45 2 a cada 40 depois passava uma semana ele fazia 10 a cada 55 e foi ele disse não tô fazendo essa série aí que tá muito boa né daí ele disse ah eu disse ah passa pra mim daí ele passou eu comecei a fazer aí ele chegou numa competição ele disse assim pô teu pessoal no final da prova tá tá entrando com uma perna forte tá ganhando dos meus o que que você tá fazendo eu disse ah não foi uma série que eu inventei aí fala a série que ele mesmo deu só que às vezes a pessoa quer pôr tanta série tantas coisas novas que que tira alguma coisa que ela tava fazendo que tava dando certo e você usa o que ele tava fazendo então essa parte às vezes acontece com o Júlio acontece lá com com todos até o Walter que era o campeão desse assim tive uma ideia né ele fala o que você tinha acabado de falar no dia anterior né então é isso ali que a gente tá tá trabalhando né é sempre esse conjunto de conversas sempre tentando melhorar é eu criei esse método que me deixa muito atento eu uso também arquétipos quer dizer que é uma outra daquele Jung lá que existem personagens que fazem porque a imagem dos Estados Unidos é uma águia porque a imagem da Alemanha é uma águia porque a imagem do Pinheiros é uma águia quer dizer porque ela transmite só de você olhar ela desperta no teu subconsciente que você não pode entrar no subconsciente mas você pode direcioná-lo né então você põe uma imagem de águia na pessoa no quarto da pessoa ela entra no banho então a imagem da águia aquilo quando ela vai competir ela ela incorpora um tanto da águia você põe ela como um tigre você incorpora um tanto como um tigre só que sempre você tem que perceber que essas coisas às vezes dificultam então eu trabalho com eles conforme cada um o que eu queiro que desenvolva na personalidade deles eu mando a foto para eles colocarem de salva-tela no celular então na competição aquele dia daí eles eu sei que toda hora eles olham né e cada vez eles eles passam isso quer dizer vão entrando no no personagem e que tem dado muito certo né porque eu tenho ganho muitas provas por um centésimo e até por dois centésimos do que chegou duas posições atrás né e e eu pergunto o que que você pensou nos últimos dez metros ela e eles pensam assim o cronômetro é meu favor o cronômetro é a meu favor o cronômetro é meu favor o cronômetro é meu favor eu disse porque vocês param o cronômetro nem que seja com a mente né quer dizer e daí bate dá um centésimo bate dá um centésimo então foram várias sequências que todas essas coisas assim que parece que não estão influenciadas mas eu pensei você veja que o símbolo do Brasil na Copa de 2014 lá era aquele tatu né e o símbolo da Alemanha é uma águia né daí você vê aquele 7 a 1 você pensa mas será que não era exatamente uma águia contra um tatu né certo se você não poderia colocar os tigres asiáticos a Ferrari quanto vale aquele símbolo daquele cavalo por quanto a Ferrari venderia aquilo porque os símbolos são muito importantes e você vai incorporando em você né essas coisas então é era isso se alguém quiser perguntar alguma coisa eu acho que tá finalizado Christian todas as competições que eu tive perto de você né eu sempre gostei muito de ouvir as suas histórias né e agora você contou várias das que você dava uma pitadinha né e levava a gente a refletir sempre bastante sobre um outro ponto de vista né que não envolve só a natação mas que envolve outras outras crenças né você veja só às vezes você cria você tem que isso é lá do Winston Churchill né diz que a maioria das coisas que ele conseguia não era nas salas de reuniões mas nos jantares quando todo mundo tá de guarda baixa né então teve o brasileiro lá que a gente foi terminou o brasileiro nós fomos pra praia fomos lá pro tomar banho de mar ali no Rio de Janeiro perto do hotel lá perto do centro da Maria Lenk e o Saldinho tava lá daí a gente tinha que voltar pro pra ir pro aeroporto e daí a gente chamando o Uber e o Saldinho pá entrava no mar entrava no mar entrava no mar entrava no mar e vai daí a gente chamou o Uber todo mundo de roupa daí quanto que vai demorar cinco minutos daí ele foi lá posso mergulhar de novo pode então vai lá daí ele mergulhou quanto três minutos daí ele disse assim deixa 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 só mais um mergulho só mais um mergulho disse assim tá bom você nunca cansa você nunca cansa só mais um mergulho vai lá você nunca cansa só mais um mergulho aí ele foi nadar a final de Mococa tava chegando a hora era o revezamento ele já tinha nadado um monte de prova quando ele subiu no bloco eu gritei saldo saldo só mais um mergulho aí ele incorporou toda a história que eu tinha dito você não morre nunca você nunca cansa você é uma máquina você é uma máquina você não cansa nunca então daí na hora eu usei a mesma que naquela hora eu tava montando essa frase pra aquele momento que eu que eu usaria certo em algum momento eu ia usar e foi naquele só mais um mergulho daí ele deu risada de cima do bloco e saiu voando porque ele sabia se lembrou daquela outra história naquele outro momento Christian só pra te dar um abraço quero dizer que você é uma figura um cara impagável eu te admiro pra caramba você tem estratégias magníficas um respeito eterno parabéns pelo teu trabalho tá valeu estamos juntos há muito tempo é muito tempo bom os caras estavam me esperando porque eles ficam me chamando de Faustão Christian vê se eu posso com isso cara os caras estavam me chamando só pra homenagear olha isso cara vê se eu posso Alexandre tem umas pessoas aqui tá com o pescoço igual Faustão boa até o Brasil no final do ano me aguarde Sara Marques eu acho que eu não compartilhei som tá sem som, não tá? tá tá sem entrou som? boa noite meu nome é Sara eu sou de Aracaju e eu fui atleta do clube curitibano por 4 anos fui morar em Curitiba quando eu tinha apenas 14 anos e até os meus 18 o Christian foi o meu técnico e eu posso dizer com muita certeza que ele me passou aprendizados muito incríveis não apenas diretamente a anotação mas aprendizados de vida mesmo o Christian é uma pessoa incrível uma pessoa maravilhosa que tem muito a acrescentar ao mundo e é isso eu espero que você esteja muito bem Cris saudades de todos os ensinamentos dos treinos e de tudo e é isso aproveitem essa pessoa maravilhosa porque ele realmente é incrível Oi gente, tudo bem? eu sou a Alessandra Marquioro e me pediram pra fazer uma homenagem um agradecimento ao senhor palestrante de hoje senhor Christian Carvalho e é muito fácil falar dele porque apesar da gente se conhecer há muito tempo e eu sempre fui, eu treinei no clube, ele sempre foi técnico do clube a gente sempre teve contato, mas nunca como técnico e atleta e o Christian, sei lá por que motivo quis abraçar a ideia junto, né, tipo, sonho olímpico e ano passado foi meu primeiro momento como atleta do Christian e confesso que eu tinha vindo da cirurgia era uma incógnita, a gente não sabia se eu ia voltar como é que ia ser a recuperação e nem, não sabíamos nada disso e como eu disse, o Christian abraçou a ideia e eu posso dizer que o Christian fez eu me sentir nadadora de novo então assim, eu sou muito agradecida ao Christian por tudo que ele faz por mim até hoje e acho que não são todos os técnicos que teriam aceitado uma situação assim, uma atleta que tá vindo de lesão desmotivada que nem sabia mais se queria nadar e ele, com o jeito dele, apesar dele ser meio quieto mas com o jeito dele ele foi trazendo esse brilho de novo e mesmo ano passado pensando em janeiro que eu não conseguia nem nadar mil metros direito no final do ano eu já voltei sendo a segunda do Brasil e pensando em Olimpíada então assim, eu devo muito muito a esse fim de carreira assim, né com o Christian e o que eu tenho a dizer pra ele assim, é uma pessoa extremamente inteligente e não só tem conhecimentos da natação mas em si, em tudo o que você quiser conversar com ele ele vai estar aberto pra conversar com você e é uma pessoa extremamente inteligente eu admiro muito o Christian eu conheço a Kátia, a esposa dele as filhas dele são incríveis também eu fico chocada com a inteligência das crianças dele então assim, é uma família muito abençoada e eu agradeço todos os dias por esse fim eu não sei quanto tempo vai durar mais a minha carreira mas eu tenho certeza que eu vou acabar encerrando essa minha carreira com o Christian e ele é uma pessoa extremamente importante pra mim nos meus dias mas eu, até nesse momento de pandemia ele tem me ajudado muito e nunca deixou de acreditar no meu sonho que é participar de uma Olimpíada e ele se rebola ali pra estar junto comigo e fazer as coisas da maneira que dá pra fazer e não mede esforços pra poder me ajudar essa minha carreira com o Christian e que dá pra fazer e não mede esforços pra poder me ajudar então assim, essa vai diretamente pra você, Cris eu realmente agradeço tudo o que você faz por mim e isso eu levo muito, muito, muito em consideração e principalmente agradecer você por ter me tirado de um momento muito difícil da minha vida não acredito que vou ficar emocionada mas enfim o momento de fazer eu acreditar em mim mesmo de novo trazer o brilho nos meus olhos ter vontade de competir olhar pra uma piscina e sentir vontade de fazer isso e feliz fazia muito tempo que eu não sentia isso e lógico, minha família, meu namorado contribuem pra isso também mas o Christian é uma pessoa que tá todos os dias batalhando comigo e a única coisa que eu posso dizer pra você é que você pode ter certeza absoluta que eu vou dar o meu máximo independente do que estiver acontecendo seja pandemia, seja o que for e eu vou alcançar esse sonho de ir pra Olimpíada e você vai ser o meu técnico pra isso e a gente vai junto pra Tóquio e não tem explicação então e a única coisa que eu posso dizer pra você e você vai ser o meu técnico pra isso e a gente vai junto pra Tóquio e não tem explicação então a gente vai comemorar isso lá em Tóquio depois que eu nadar fizer os melhores tempos da minha vida e vai ser um momento ótimo pra gente e não só eu mereço isso mas você merece também porque você merece o reconhecimento às vezes as pessoas não reconhecem a pessoa o técnico que você é que você é incrível e eu realmente tô muito feliz de ter você na minha vida então mais uma vez eu agradeço por tudo desculpa as chatices as reclamações de que piscina é chata chorar que a série é muito longa e que eu tô morrendo mas obrigada por me fazer cada dia ir mais forte e acreditar nesse sonho e fazer isso possível junto comigo então é isso tamo junto e show beijo gente tchau tchau é isso aí a gente tem que cuidar muito com o que a gente fala né porque tem a uma vez eu tava falando com a Dani de Paula uma atleta minha ali que foi campeã dos 100 e 200 costas e ela tava muito nervosa muito nervosa e eu disse assim ah Dani para Dani daí ela disse let it be let it be let it be aí ela voltou das férias com uma tatuagem escrita let it be nas costas aí a Sarah Marques eu disse assim deixa 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 a luz brilhar deixa a luz brilhar deixa a luz brilhar vai vai pra prova deixa a luz brilhar que a luz brilhe que a luz brilhe aí ela volta com a tatuagem eu acho que a luz brilhe ou alguma diferença eu disse foi falei essas coisas eu não posso mais falar nada o pessoal tá tatuando as coisas quer dizer mas elas o que a gente fala ali tem muita força naquele momento né que às vezes a gente por isso tem que cuidar muito com o que fala né é isso aí muito obrigado a Alessandra ela fez uma pergunta pra mim quando ela voltou eu acho que tinha ela não sabia se treinar eu tava tranquilo e ela fez uma pergunta pra mim eu acho que era por que Christian por que que quando eu era menor eu era mais nova eu conseguia tal coisa e hoje eu não consigo eu disse porque quando você era mais nova você não fazia essa pergunta quer dizer você não pensava não tinha essa dúvida que hoje você tem né quando você era mais nova você só ia pra frente não ficava questionando muitas coisas ai por que isso por que aquilo por que tal pessoa as pessoas são muito difíceis porque a vida ela é difícil e a gente recebe as bombas e todo mundo quando recebe a bomba aceita passivamente né quer dizer você recebe uma ligação de um problema gigantesco como foi ontem o furacão caiu a árvore você aceita mas as pessoas as vezes tem dificuldade de aceitar as graças né certo alguma coisa boa acontece e a pessoa pergunta será que eu mereço será que eu mereço certo e já bloqueia as coisas boas que estão vindo né então tem que deixar let it be que eu dizia pra ela é isso aí e aí e aí Christian olha aí mais um mergulho só mais um mergulho vou voltar depois da quarentena com mais um mergulho tatuado mas é isso aí é verdade a história só mais um mergulho ficou marcado mesmo então parabéns pela live e aí Christian cara você é um cara fantástico sensacional adoro as conversas que a gente tem de vestiário de sair da borda em competição ou no café mesmo do dia da prova com certeza faz muita diferença isso aí e aí Christian beleza beleza então vou dar meu depoimento aqui como como master né lá quando eu comecei a nadar em 2001 né iniciei né minha carreira master comecei a nadar pequenininho com 6 anos fui até os 10 e daí teve um hiato na minha vida de 16 anos até eu retornar para as piscinas novamente né como atleta master e nessa aí eu cruzei com o Christian né e daí eu me lembro lá tenho a lembrança de um campeonato sul-americano que foi a minha primeira grande competição né assim de enfim da vida e do master e tudo mais e o Christian tinha recém-landado 400 livres e tinha feito 4,29 né e o meu tempo era 4,40 daí ele deu saiu da piscina assim eu tava no bloco ele chegou do meu lado assim em Plossaldo a gente fez o mesmo treino você fez a mesma coisa que eu fiz né eu falei bom pensei pegou e vazou né virou as postas e foi pra borda da piscina ali pra torcer pra minha prova né bom aquele lá foi o melhor resultado da minha vida fiz 4,30 0,0 fiquei com uma medalha de prata no 400 livres no campeonato sul-americano no primeiro sul-americano que eu participei né do Master e e é isso mesmo são essas essas pequenas tiradas que ele tem né essas palavras ali na hora certa que que faz a gente motivar e e buscar lá de dentro alguma coisa que que às vezes a gente precisa desse gatilho né e o Christian é o mestre nisso né de soltar as tiradas pra que a gente possa tirar lá de dentro da alma né do coração e e realmente se superar então esse aí é o meu meu depoimento pro Christian é um companheiro aí a gente respeita ele tem maior carinho por ele uma excelente pessoa e um grande técnico muita luz pra você Christian valeu obrigado saudão isso aí Rafa e aí tudo bem fala saudinho e aí tudo bem legal legal obrigado vocês terem vindo aqui cara ah foi um prazer poder participar né e compartilhar aí tô muito feliz aí de de parabenizar Rafa por todo o trabalho que vocês têm feito você a Marissa e todo o pessoal aí de tá trocando essas experiências sabe eu como pai né de atleta e tenho dois aqui em casa né o Lucas o Gustavinho né saber que vocês estão batalhando pela natação do Brasil e e é importante isso vocês acreditarem né nos atletas acreditar uns aos outros porque todo mundo vai ganhar com isso né a natação brasileira vai ganhar os atletas vão ganhar porque essa troca de experiências é fundamental é como você disse numa das entrevistas que eu tava que eu assisti né que você falou não pô mas os caras são adversários o adversário é dentro da piscina fora da piscina é é amizade é o companheirismo né é a é a troca de enfim é uma coisa que eles vão levar pra vida toda isso né com certeza com certeza e essa e essa e vamos dizer e essa rivalidade que existe né entre os atletas isso só faz eles crescerem né ó vou te falar o Saldor o Negão me ligou ontem desesperado já quase chorando que você falou que você vai pros Estados Unidos ele quase chorou bicho ele Rafa eu preciso ir também acredite acredite se você quiser ele me ligou cara eu preciso ir também falei Negão tu não sabe nem falar português cara tu vai lá fazer o que agora que eu entendi agora que eu entendi ele falou pros Estados Unidos eu não tinha entendido você entendeu agora eu também não tinha entendido quem me falou foi o Leandro quem me falou foi o Leandro de manhã eu falei cara o Negão pirou ontem cara o Negão veio me ligou lá desesperado falando que tem que ir pros Estados Unidos o Negão o que é essa tem que ir pros Estados Unidos aí o Leandro cara é porque o Saldo falou que vai aí eu putz tá chorando de saudade já Saldo tá chorando de saudade também tô com saudades isso é legal cara isso é muito legal essa relação que vocês têm cara é bacana demais e aí escutando a live de todos eles você consegue entender essa outro dia tava falando com o Diego isso eu tenho certeza que os pais de vocês formam o caráter de vocês mas eu tenho certeza também que a contribuição desde a Mariana passando por todos eles e todos eles sabe técnicos de muito caráter com esse pensamento de amor de ajudar o próximo desses cafés aqui que eles ficam brincando aqui no chat tudo isso cara contribui pra formação de vocês e aí cara eu não espero nada diferente daquilo que você fez no Brasileiro do que o seu pai fez no Brasileiro de ir lá ajudar a gente com o Negão quase pegar ele no colo entendeu então assim do 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 Diego eu não lembro quem foi o técnico que pô chegou não ó o que fiz o terapeuta não acho que foi você mesmo foi atende ele aqui atende ele aqui sabe isso é muito bacana cara isso é muito bacana essa ser adversário desse jeito respeitosamente e com muita amizade cara é muito bacana é que você sabe você vai fazer muita falta aqui no Brasil mesmo cara você vai fazer é que você sabe obrigado existem né três três formas de competição né existem no pessoal lá de baixo que acredita que você só consegue a vitória se o outro não existir então você vê aquelas torcidas de de briga de quebra pau onde um só acha que vai ter a vitória se o outro não existir né existir ou é morto existe a competição em que a pessoa descobre que ela só se sente feliz se o outro perder quer dizer não é exatamente a vitória dele que traz felicidade que traz a satisfação é a derrota do outro né e existe esse nível de competição em que os dois percebem que na verdade é uma atuação de palco né que os dois estão num teatro que quanto melhor for a pessoa que você tá atuando melhor vai ser a tua performance no palco então você vê que é aqueles o Kobe Bryant com o Michael Jordan o o Phelps com o Ryan Lott e agora esses dois aí quer dizer que você percebe que quem dá o show que o que traz todo mundo pra assistir é você ter o confronto né então você nunca perde porque você sempre faz parte do show né certo da história e traz muita tranquilidade na hora da competição e isso você vê as nadadoras holandesas e suecas isso totalmente né porque que elas não sentem tanta carga da competição porque elas treinam juntas e sentem que qualquer uma que ganhar daquelas ela fez por merecer ela só que você participou daquele daquele vamos dizer daquele filme épico ali né certo que é o que esses meninos conseguiram aí certeza é fantástico saudinho vai fazer muita falta bicho muita muita vou ficar com saudade de vocês também pô vem competir logo aqui pô mas eu vou vir competir tranquilo então beleza não vou abandonar vocês não por favor alguém mais quer falar alguma coisa pro mestre eu gostaria só não conta aquela história do México lá das gatas Mitch tô com ciúmes você não falou na minha eita mas tu sabe que tu mora no meu coração também demais mas tinha que dizer pro Romerts que eu fico até sem sem fala ele é um cara que eu aprendi a gostar dele já ainda quando eu tava no sul e a gente teve a oportunidade de ficar 21 dias em La Loma no treinamento de altitude com Alexandre Pocente e aquela turma lá sem sombra de dúvidas ficou e vai ficar na memória acredito de todo mundo mas isso tudo que o Christian falou aí eu presenciei e ele é esse cara aí meio meio homers é meio homers e a gente aprende demais com ele é uma gratidão enorme saber que a gente pode contar contigo sempre e tu sempre tem uma palavra pra pra tirar a gente daquele momento assim que as vezes a gente acha que putz as coisas não vão dar certo e o cara é pensamento o tempo inteiro e por isso que ele conquista os atletas da maneira que ele conquista porque ele não obriga ninguém a fazer ele ensina e ensina as pessoas a acreditar naquilo ali e e saber que ele tá fazendo o melhor possível então pra mim é uma honra de ter como amiga e tu me aceitar assim tão de braços abertos sempre e com meias palavras tu ajuda a gente a a enfrentar as vezes batalhas tão gigantes que é impressionante assim eu fico até as vezes sem sem palavras que a gente fica tanto tempo sem se ver mas parece que quando a gente se encontra parece que foi ontem que a gente se viu isso é a mesma coisa com Alexandre com com Pocente isso que a gente construiu né naqueles dias sei lá ficou pra ficou pra eternidade com certeza e muito obrigado por tu ser esse cara que tu é e sempre que a gente precisa tu tá aí cara muito obrigado é isso grandes momentos lá dirigindo aquele carro lá pelo Canadá foi a terapia do ano eu nunca tive uma terapia daquela fala aí Alexandre sério alguém me proibiu de dirigir velho alguém falou que eu dirigia muito rápido e retiraram o carro da minha mão eu não esqueço vamos escrever um livro sobre essa um livro a oito mãos e obrigado Alexandre tu também tu sabe que tu é o cara né eu não preciso falar a gente deve fazer uma live isso pra você só pra eu te falar tem que refazer dá pra editar lá no no youtube entra aí edita lá bota ela lá pra falar eu não entendo nada de youtube mas a gente pode tentar tá bom beijo Célia pode pode abrir seu microfone deixa eu ver tá aberto tô falando eu mudei agora de aparelho saí do do computador e vim pro celular tá ouvindo sim sim dá pra ouvir bem Christian eu queria saber quando que vai sair esse livro aí que você precisa escrever a tua cabala tua miércoles eu sou aqui quase do Paraguai não sei falar espanhol é é sensacional essa tua metodologia eu até aplico algumas coisas que eu tive oportunidade de trazer você aqui pra ministrar o curso pros meus atletas e pra mim né e é gente é sabedoria mesmo tem muita coisa pra aprender com ele tem muito mais histórias né e e a aplicabilidade desse conhecimento dessa dessa guruzice dele aí é fantástica né é sensacional então eu queria saber que dia que você vai pegar e vai escrever um livro Christian eu tô esperando pra ler isso daí eu quero que você tenha coragem de escrever o livro aí tá junta você e a Kátia isso aí olha aí os dois maravilhosos profissionais maravilhosos eu gostaria de ler esse livro de verdade de todas as aplicabilidades desse conhecimento super místico né e pra natação e eu tenho certeza né que que é essa questão de galgar o equilíbrio é que realmente a gente vai ter resultado né na natação você tá fazendo diferença eu sei até na medida dos meus atletas mas pra frente vocês vão ver alguns depoimentos mas bem bacana Christian você não precisa falar nada muito especial pra mim e pra minha equipe tá um beijo beijo fala aí Rafael e aí tudo bem posso falar um pouquinho aí pô deve quem quem sou eu pra deixar alguma coisa filho pô então eu já falei na minha live lá e volto a falar aí né cara o Christian é o cara que quando eu vou pra competição é como se fosse assim você fica no meu quarto porque é o cara que consegue me botar em equilíbrio é ele que me ajuda a encontrar um pouco mais de calma a colocar as ideias a controlar a impulsividade a emoção eu me eu que a